Para você que quer usar o período do Carnaval para dedicar ao estudo da Palavra de Deus, assiste este vídeo até o final, porque temos um convite especial para você. Realmente, o período do Carnaval, por causa do feriado prolongado, é uma excelente oportunidade para dedicarmos tempo de qualidade no estudo da Palavra de Deus, na oração e também na comunhão com os irmãos. Infelizmente, muita gente não tem conseguido aproveitar esse tempo com qualidade devido a uma série de fatores que acabam surgindo no meio do caminho. E é por isso que a Consciência Cristã realiza todos os anos, além de suas plenárias e de suas conferências para mulheres, homens, jovens, adolescentes, pastores e líderes, uma série de eventos paralelos focados nos mais diversos assuntos, que são do interesse do público cristão. Esses eventos são desenvolvidos justamente para aqueles que não estão na zona de conforto e estão sedentos por mais crescimento espiritual. E se você se encaixa nesse grupo de pessoas, muita atenção! Para você ter uma ideia, dá uma olhada nos eventos paralelos que temos preparado. Igreja em Missão, para quem busca conhecer boas estratégias de como fazer missões. Família Bíblica, para quem busca desenvolver os fundamentos para uma família sadia. História da Igreja, para quem quer conhecer as controvérsias teológicas. Vivendo seu chamado, para quem quer investir seu tempo em desenvolver seu chamado como cristão. Cosmovisão e Apologética, para quem deseja aprender sobre os tipos da defesa da fé e os tipos de visão sobre as coisas deste mundo. Teologia na prática, inglês para a vida, português com a palavra, para quem quer aprender sobre esses temas e também conhecer esses projetos digitais que a Vinac está lançando. A toxicidade das mídias na vida cristã, fundamentos da convivência e da colaboração, o Estado e a Igreja no Brasil, e a verdade no tempo de pós-verdade. Todos esses eventos paralelos são gratuitos. serão tratados com bastante profundidade por meio de preletores conhecidos e reconhecidos pelo público cristão. Com certeza, você vai sair desse período muito fortalecido espiritualmente. Você não pode deixar essa oportunidade passar. Além disso, você poderá participar da maior feira de literatura evangélica para consumidor final do Brasil, a FELIQ. Faça parte da Consciência Cristã 2022 e explore ao máximo da nossa programação. O nosso encontro acontecerá presencialmente aqui em Campina Grande, na Paraíba, de 24 de fevereiro a 1º de março. As inscrições já estão abertas e você pode fazer a sua pelo site conscienciacristã.org.br. Esperamos você. Até lá! Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.